Nós somos Aqueles Caras e hoje vamos trabalhar por um dia no Outback. As regras são simples. Cada um de nós vai ter que fazer um atendimento e serão avaliados três critérios com notas de 1 a 10. Padrão Outback no atendimento, manhã passada e número de pedidos. Quem quiser mais pontos, vence. Vamos lá, então, mais um vídeo do Aqueles Caras. Hoje um vídeo diferente. Trabalhamos no Outback por um dia. O que será que nos aguarda nessa brincadeira daqueles caras? Não tem como eles passarem de anônimo, tem? Pior que tem, né? Roupa de trabalho, descaracterizado. Às vezes passa, né? Ou não passa? Ou vai ser uma adesão gigante? Vamos ver. Vamos ver. Legal. E assim, já deixo claro, né? O Outback, teoricamente, né? Ele tá passando a linha do superestimado, mas não é. O Outback é bom. Só que é caro pra caralho. É caro pra caralho. É muito caro, mano. É muito caro. Mas é muito bom, manhã. É muito bom. É gostoso pra caralho, tá ligado? É bom. É bom. Mas tá começando já a chegar naquela linha de que, pô, irmão, perdendo a mão do custo-benefício, tá ligado? Mas é bom. E eu já falei aqui, não tem mais Notback. Não tem mais Notback. Mas isso aqui, ó. Uma das melhores coisas que eu já comi na minha vida foi isso aqui, ó. O Radical pesquisou e eles não tem mais no cardápio. Isso aqui foi uma das melhores coisas que eu comi na minha vida. Não é brincadeira. Isso aqui, ó. Meus manos e minas. A gente tá falando aqui de uma coisa que é assim, que palavras não explicam o que é isso aqui. É tipo uma coroa de costela e o molho do barbecue, do Notback, molho tradicional, com macarrão com queijo dentro e mais costela, tá ligado? Tipo assim, caralho, isso é bom. É que fica até emocionado. É emocionante pensar nessas lembranças. É bizarro. É bom pra caralho, rapaziada. É muito bom, mano. É muito bom. Não tem mais Notback. Foi uma promoção que eles fizeram. Um prato que eles trouxeram aí. A gente tem uma missão hoje muito importante. A missão é apresentar os três novos produtos do Outback, que são a Blooming Tower, que é essa torre que já tá explicada, né? De cebola com camarão, com batata. Camarãozinho. Camarão, não quer? Que isso? Tem também a Ribs com catupiry. A boquinha doito. Que eu não preciso falar nada, né, gente? Acho que já tá bem claro o que é. E pra finalizar, o Kit Kat Thunder S'mores, que é nada mais e nada menos que o Thunder tradicional sobremesa da Outback, com o Kit Kat e o Marshmallow. Nossa. Bigadeirinho. E a caldinha? Toma um pouquinho aí, ó. Toma, toma a caldinha. Toma a caldinha. Toma a caldinha. Toma a caldinha. Meu cara, eu não me preocupava aqui atrás, fazia. É calda, Kit Kat. Não me pega porque é muito doce. Kit Kat, meia. É calda. Olha o meu tronco. Vai pro desafio lá, irmão. Começa lá. Tem certeza. Vai começar, é. Vai lá. Vai lá. Opa, boa noite a todos. Meu nome é Guilherme. Vai ser um prazer atendido. Deltrone, Fel. Vou ensinar um pouco sobre a arte que é servir as pessoas. Preparados? Vai, Deltrão. Tá preparado? Não. Bom, azar é o seu porque o cliente está esperando. Vai pra primeira mesa e tu vai fazer o seguinte. No meio do primeiro atendimento, tu vai atender uma ligação de Luísa e vai começar a discutir. Oi, gente. Boa noite. Tudo bom? Desculpa, eu te assustei. Perdão, não foi minha intenção. Com licença, vou colocar aqui o descansinho de copo. Gente, sejam todos bem-vindos ao Outback. Eu sou o Guilherme, vai ser um prazer atender vocês. Você já conhece a casa? Mais ou menos. Mais ou menos? Aí tu me quebrou, eu não estava pronto para essa resposta. Mas tudo bem, a gente vai tentar fazer o melhor. É o seguinte, aqui a gente tem... Espanjando o carisma. A costela. Rips, né? On the Barbie. Costela com barbecue. Clássico. Imagino que você já tenha ouvido falar. Temos também a cebola, temos a batata. Muitas coisas interessantes para vocês no cardápio, tá? Vocês vão querer começar com alguma bebida? Eu já posso anotar para vocês? Por favor. Tá, deixa eu dar uma anotadinha aqui com calma. Hoje é o meu primeiro dia, viu, gente? Tudo bem. Estou um pouco nervoso, tá? Relaxou. Relaxou. Que meu Deus do céu, não faço ideia. Isso aqui é o pior tendente da gente. Já tem as horas, né? Você vai querer uma Coca-Cola normal? Sim, gelo e limão? O telefone está tocando, Beltrão. Só um minutinho aqui, rapidinho. Oi, amor. Luís, eu já falei para você que a chave está no bowl do lado da porta. Eu estou trabalhando com o Luís. Luís, Luís, como assim o cachorro fugiu, Luís? Tá bom, amor. Espera aí, rapidinho. Espera aí, eu já falo com você. Pelo amor de Deus, gente, me desculpa. Vamos lá, você quer uma Coca-Cola com gelo? Atuação. Você? Ator. Com suco de quê, meu bem? Laranja. Pode ser? Você quer? Laranja é bom. Laranja. Gostou da piadinha? Você, querido? Eu queria um chá de cranberry. Cranberry. Chá de cranberry. De entrada? Claro, querido. Fica à vontade. O que você quer? Super Wings? Entendi. Beltrão, a Luís já está ligando de novo. Gente, desculpa, me perdoa, me perdoa mesmo. Fala, p***. Oi, amor. Amor, eu já falei que eu não sei onde está a chá. Luís, eu não faço ideia. Cara, você não consegue procurar. Tá, 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 depois a gente fala. Gente, me desculpa mais uma vez. A menina está muito cingada. Ela está muito cingada. Não, não, não. Bom, vocês querem mais alguma coisa, gente? É, só a pimenta moderada. Pimenta moderada. Claro, eu sabia disso. Tá bom, pode deixar, viu, gente? Você vem falando em pimenta moderada, mano, de tudo de bom que tem no Outback, pô, aquele molho apimentado deles é uma merda colossal, desculpa, Outback. Se quiser me patrocinar e me fazer comer outras coisas do Outback, estamos dentro. Pô, mas aquele molho na cebola não chega, mano. Porra, não chega, mano. Na cebola ainda não chega nunca. Porra, não chega, mano. Moleque, a cara é a cara da menina. É absurda. Maravilha, obrigado a vocês. Cara, é absurda. Cara, bom, bom atendimento, hein? Bom, bom. Bom primeiro, calma. Tem o segundo, tem o segundo. Gente, com licença, boa noite. Tudo bom, meninas? Tudo bom? Eu sou o Guilherme, vou atender vocês aqui hoje, tá? Prazer. Prazer é todo meu. Você já conhece a casa? Sim. Todo mundo conhece Outback, né? Não tem como não conhecer, né? É verdade. É muito carinho, meu filho. Tá maluco. Vocês querem beber. Coca-Cola. Coca-Cola normal. Pode ser esse Pink Limonade? Pô. Pink Limonade é muito bom, moleque. É muito bom. É muito bom. Ou vocês estão tranquilas ainda? A gente já escolheu, mas a gente queria muito pãozinho. Maravilha. Um pãozinho, pãozinho australiano. Já volto, obrigado, viu? Pãozinho australiano. Volta na mesa que você acabou de atender e volta falando espanhol com elas. Espanhol? Falou, do lado você virou um espanhol, irmão. Eu tô com medo que você não fale pra mim, já. Fica tranquilo, mano, seu parceiro. É, pô, Gerardo tem amigo. Vou voltar com as bebidas falando a blanda só lamenta aí no espanhol, ok? Vocês estão rindo, né? Cara, fala pro reto. Vai tomar no c*** de vocês, cara. Muitas graças, Manito. Tá trabalhando sério, mano. Tá, mesmo. Ele tá trabalhando sério mesmo. Ele tá toda a vida. Ele foi muito bem. Ele foi bem demais, o Beltrão, filho. Tô com você, tô com você aqui, Belt. Fica tranquilo. Três polichinelas aí, rapaz. Três polichinelas, de leve. Só pra soltar a musculatura. Três polichinelas. Só pra soltar. Gente, eu não vou nem olhar pro lado, moleque, eu tô com muita vergonha do que eu acabei de fazer. Você foi gênio, você foi gênio. Isso aqui é da mesa das meninas, né? Tá, aqui é das meninas, tá. Já chega falando espanhol, hein? Gente, com licença, Coca-Cola. O espanhol. Pra senhorita. Obrigada. Vou levar aqui. Espanhol. 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 Você é o seguinte, eu trouxe esse cranberry aqui que vai ser uma delícia pra você curtir, tá? Você vai adorar. Maravilha. Gente, já traga o pãozinho também. Vou lá, já volto. Tem que falar o espanhol. O espanhol. O espanhol. O espanhol. Olá, chicos. Como está? Vem? Suco de laranja. Coquita. Não lembro o que. Um momentito, por favor. Chocolate, claro, claro. O que é isso? Claro, claro. Hasta luego. Tu não esperava. Hasta luego. Tu não esperava, beleza? Moleque, ele foi bem pra caralho. Sim. Eu acho que agora, chama ele de volta, mano. Ele subiu muito sarrafo, tá maluco. Fechou, levou a manteiga e fechou. Coisa linda, meu irmão. Aqui, gente. Aproveitem. Olha, meninas. Acabei? Serviu o propósito? P***. Gente, acabou. Coisa linda, ó. Vitória do povo de bem. Gostei dessa brincadeira. Pode ir embora, pode ir embora mesmo? Pô, não comi um pedaço de nenhum hambúrguer de ninguém. Que tristeza. Alvinho, ó. É com o time, irmão. Rapaziada, vai. Voltou bem demais. Tirou onda. Eu tô sendo falado, mano. Trabalhei nessa p***. Irmão, eu sou atendente nato do Outback, p***. Pertaculhar. A quantidade de vezes que eu fui no Outback na minha vida, gente, me treinou muito pra isso. O nato ali, o nato aparecendo. O neguei esse c***. Fui bem nessa atuação da linda, tá? Fui bem, tá? Neguei, tô suado. Eu vou te falar, tô muito nervoso. Velho. Vai lá, vai você. Vai que vai, vai que vai. Eu me chamo Alvinho e vai ser um prazer atender vocês essa noite. Já tô com papai e caneta na mão, porque aqui ninguém brinca em serviço. E aí, aceita um pãozinho? Olá, pessoal. Hum, peraí, né, velho? O cara vai reclamar do pedido das pessoas. Bem ranziza do jeito que você é. No meu lugar, muito boa noite. Meu nome é Alvinho. Eu vou atender vocês essa noite. Vocês já conhecem... Pô, que é isso, gado? Pô, vou querer a costela. Cara, pediu um mal demais. Quem vai falar o quê? Outback? Vocês gostariam de beber alguma coisa? Coquinha? Geladinha? Refil? E pra entrada, alguma coisa? Pra comer? Separaram? Então, vamos lá. Foram muitas discussões pra gente entrar num consenso. A gente vai querer Junior Ribs for Two. Quase tudo. Junior Ribs for Two? Não é uma questão normal, né? Não? Qual que você sugere? Não, vamos... Caralho, eu não acredito nisso, cara. Cara, eu não acredito que ele fez isso, cara. Eu não acredito, cara. Vamos trocar isso aí. Eu não acredito, moleque. Ribs catupiry. Ribs catupiry. Fala que é o Ribs catupiry. Ribs catupiry e tal? Junior, né? Vocês estão em três, Junior? Uma cebola? Não pode. Uma cebola? Mas vocês querem qual? A gente tem algumas opções, né? A gente tem a Blooming... Que é padrão. E agora saiu a nova, que é a Blooming Tower. Cebola com cobertura de batata e camarão. Fala assim, fala que é os caralho. Fala assim, fala que é os caralho. Essa é o... Parra de asa. Ganhei vocês, né? Dá uma pausa e eu vou desmaiar de repente. Meu Deus do céu. Esse camarada tá desconfortável. O ângulo, né? A gente era bem normal agora, gente. Frango. Frango? Qual? Aquele. Wits. Quê? Eu não sei. Eu tô pensando aqui. Tô tentando ajudar vocês. Tentando ajudar vocês. Discordo! Então vamos de frango. Meu Deus. Não, eu mudei de ideia. Vamos trocar. Vamos mudar. Esse novo vai levantar, vai dar um seco na cara dele. O valor é o Samad. Ele vai comer a cara dele, cara. Meca, eu vou desmaiar aqui. Eu não sei onde me enfiar. Mas o que vai sair? Ele tá muito puto. Ele não sabe o que ele vai comer. Blooming Tower. Cebola com batata frita e cobertura de camarão. E uma Ribs Catupiry. Que vocês vão lamber os dedos. Mas é o mesmo valor da Ribs? Aí já não é comigo. Aí é com o teu bolso. Posso fazer o pedido de vocês? Então eu já volto. Perfeito. Muito obrigado. Já volto. E aí, como é que eu me saí? Cara, pior que ele se saiu bem, velho. Eles pediram uma Ribs Catupiry. Pior que ele se saiu bem, mano. Claro, uma Blooming Tower e uma Hot Wings com três Coca-Cola geladinhas. Caralho. Ele ainda chama ele de velho, mas tá falando com alto padrão de garçonagem, meu amigo. Aliás, pessoal. Opa, vamos lá. Pedido é aqui? Isso. Pãozinho. Tirar o pão na mão, dar uma chuchada na manteiga e dar um minhaco. Faz absurdo. Caralho, não acredito nisso, mano. Isso é uma delícia, né? Só fazer assim, ó. Pau. Eu mudei tudo, mas... Tá bem. Não, é isso. Vai na mesa deles. Não, isso não, mano. Isso não, velho. Isso não, mano. Isso não, mano. Vai na praça, vai na praça, vai na praça. Porra, acho que eu me levantaria e ir embora. Dati, volta lá, volta lá. Vai perguntar assim, vocês sabem comer o pão australiano? Meu Deus. Você sabe ensinar, você vai pegar o pão deles, vai cortar no meio, vai chuchar na manteiga e vai comer. Vai falar, é assim. Não, 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 não. Não acredito, mano. Caralho, eu não vou conseguir ver, velho. Esqueci de perguntar, vocês sabem comer o pãozinho australiano? Tem jeito, meu pão. Tem jeito também. Tem jeito também. Não sabia? Aqui, ó. Ó, técnica assim. Você vem, você corta assim, ó. Aí você vai pegar a manteiguinha. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. É, é, é. É, é, é. É, é, é. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. Acredito. E volta pra cá. Vem que vem, velhoite, vem que vem. Caralho. Tirou, tirou. Agora sim. Ele é muito cara de pau e puxilma, meu Deus. Eu não sabia do pão. Os três mil anos assim. Voltei lá agora. E aí, tava gostoso do pão? Eu gostei. Tudo mesmo, você sai morrendo. Só fui fazendo. Pigsada. Puxa vez, então. Tá preparado? Nossa, o pig. Caralho. Nossa, o cara é meu pig. Meu nome é Pedro, mas pode me chamar de pig, beleza? E eu tô aqui pra atender o pessoal. Bom apetite pra geral. Rapaziada, tô pronto aqui com o cujá pra levar as coisas. Pode começar, pode começar. Gente, simplesmente o rock bala atendente. Ó o gingado, ó o gingado, ó o gingado. Vai deixar isso cair, vai deixar cair. Boa noite, boa noite. Desculpa a demora. Mas só arruma aqui pra uma zúca. Boa noite, meninas. Tudo bem? Meu nome é Pedro. Hoje eu vou atender vocês, tá? Você já conhece o Outback? Já. Já? Melhor ainda. Nossa, velho. Tem alguma coisa em mente, algum pedido? Tem que ir pro vendedor, tá? É. Salada da casa. Salada da casa. Salada da casa. Feite e vinagre. O suco de peixe. Oi, desculpa. O suco de peixe. Você? É uma copa e a... E você? Eu vou querer a Coca-Borra Wings média e uma copa. Vocês foram premiadas, sabia? Juro. Juro, porque essa combinação de pedidos dá direito ao sol de pagode. Vem, 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 vem. Você quer levantar, dançar um pouquinho? Vem, vem. Vai lá, vai lá. Vai dar um grito de alto pra caralho, puxador de escola de samba. Obrigado, gente. Não foi tão alto. Tudo bem? Meu nome é Pedro, hoje eu vou ser o atendente de vocês. Vocês já conhecem o Outback? Que coisa linda. Clientes frequentes? Eu vou querer um S-T-De-Pesce. Ah, S-T-De-Pesce? Ih, maluco, tá com cara de poucos amigos, hein? E pra comer, já pensaram em alguma coisa? Alguma entradinha, alguma coisa? A gente vai querer a cebola. A nova, a Onion Tower? Que vem com camarãozinho e batatinha? Mas foi o camarão à parte, por favor. Tem alergia? Ué! Eu recomendaria a nova Ribos Catupiry, que é a nossa costela com o Catupiry por cima. Um X-Bacon sem bacon, por favor. Ribos Catupiry. Vou levar lá, já trago pra vocês, tá bom? Obrigado. Gente, ó, desculpa minha letra, mas não dá pra passar pra vocês, tá? Uma... F***, não lembro qual é a mesa, Márcio. Vou lembrar. Uma é salada da casa, só que ela só quer azeite e vinagre. Minha letra, meu moleque, qual é a cara do César? Chá de pêssego, Coca-Cola, cebola normal, c*****. Minha letra é melhor que eu, cebola normal, c*****. O cara tá indignado, né? O Césia é meu, pô, tá maluco. Figuezada, 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 vem cá. Enquanto tá tudo acontecendo aí, sai de onde você tá, sai de onde você tá, vai lá pro meio do salão. Vai pro meio do salão. A cara dele, a cara dele, a cara dele. Começa a fazer três flexões, vai, três flexões no chão, do nada. E, tipo assim, faz uma força, tipo, um gemido assim, joga aí. Meu Deus, é, faz algum barulho esquisito no meio da flexão. Cadê, calma. Acabou, meu Deus. A cara do cara. Moleque, o que que ele fez. Ai, cara, que isso, cara. Ah, mano, dá pra... Moleque, eu te amo além da minha compreensão, moleque. Pô, é inacreditável que eu acabei de ver. É, ele acreditava que eu acabei de ver, cara. E, é, vamos fazer o seguinte, velho. Ele tá dando a vida. Manda ele voltar, mano. Ai, o Pig deu a vida agora. Caralho, eu não vou conseguir ver até o final desse vídeo, mano. Cara, então, eu fiquei um pouco... Na hora do Chico, mano. Eu tô comentei a trabalhar de verdade, tu viu? Mas é maneiro. Eu tô comentei a trabalhar de verdade, tu viu? Eu tô comentei a trabalhar de verdade, tu viu? É, tá tranquilo. É divertido, é divertido. Começou! Malhou, malhou, gritou, sambou. Coisa linda. Seu prêmio. Eu sou o atendente Francisco, mas conhecido com moedas no sindicato dos garçons por conseguir gojetas fantásticas... Vai se pogueir o sindicato dos garçons, é o caralho, cara? Porra, que cara babaca, meu irmão. Não começa com a tua palhaçada, não, hein, cara. Pelo amor de Deus, hein. Meu Deus do céu, cara. Seu prêmio. Eu sou o atendente Francisco, mas conhecido como Chico Moedas no sindicato dos garçons por conseguir gojetas fantásticas e hoje eu vou fazer o atendimento perfeito. Ou perto disso. Chicão, você me escuta, meu irmão? Cara, infelizmente sim. Você tá pronto? Não. Deixa eu só gastar minha ansiedade aqui, fala. Olha só, não tem garrafinha d'água pra tu ficar bebendo que nem no pó de pá, não, beleza? Ah, que delicado da sua parte, Betrão. É, o bagulho é que é sincero, tu tá trabalhando, irmão. Tu é um atendente outback, beleza? Honra a tua camisa, escutou? Tá bom. Boa sorte, querido. Acabou, querido. Chico, é a primeira mesa que você vai atender agora. Você vai ter que usar frases de músicas relacionadas a você, irmão. Ah! Ai, meu Deus do céu. Não vou fazer, não vou fazer. Meu Deus. Vai fazer. Mandou bem demais o Marcel, moleque. Tudo bem, eu chamo o Francisco, vou estar atendendo vocês hoje. Você já conhece o outback? Já. Já? Bom, hoje a gente tá com três pratos muito legais, tá? Esse é o nosso lançamento, né? Pô, é impossível essas meninas não reconhecerem ele. É o Jimmy Tower, o Kit Kat Thunder e a Ribs Catupiry. Não sei se vai ser do interesse de vocês, mas é uma sugestão. Vocês têm algum... Tá indo bem, tá indo bem. Pedido já pronto? Ó. Ih, tá olhando o zap da mulher, mano. Desculpa, repete pra mim. São duas dessas aqui. Ah, era o cardápio, era o cardápio. Pô, o que é isso, cara? Calma aí, cara. O senhor aqui é Francisco, né? Ó, ó. O que é Francisco? Francisco? Francisco, Chico Webber, né? Cara, sempre me falam isso. Ó, 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 ó. Sempre me falam isso. É impressionante, é impressionante. É impossível. Puta se tu ganharia dinheiro... Cara, teve uma vez, recente agora... Não é recente não, já tem um tempo, né? Acho que vai fazer um ano esse par. Menos. Porque eu fui naquelas finais lá, com o time da KZTV. E aí, depois foi campeão e tal. E geral partiu pro Cabidinho, né? Que é um bar bastante famoso ali, do Rio de Janeiro. Mano, quando a gente chegou no Cabidinho, mano... E o Chico tava, né? Enfim, tava geral. Quando a gente chegou no Cabidinho, moleque, o bar ficou uma loucura quando eu vi o Chico, mano. Ficou uma loucura, irmão. Tipo assim, é impossível por onde ele passava, todo mundo olhava e apontava pra ele, mano. Não tem como ele passar batido, tá ligado? Não tem como... Aqui, eu acho até que ele passa, porque ele tá num contexto de trabalho, roupa de trabalho e tal. Você... Ainda que tu olhe assim, tu vai falar... Caralho, é o Chico. Mas a tua cabeça vai ficar... Pô, mas ele ia estar trabalhando aqui por quê? Não é, tá ligado? Ainda assim, tu ia ficar meio que assim. Tua cabeça ia ficar... Pô, é, mas eu acho que não é, pô. Ele tá trabalhando no notebook, pô, é assim, tá ligado? Tu ia ficar meio assim. Porra, mas na rua, mano... Na rua, não tem como. Não tem como. Ele tira mais fotos que o Jay-Z em Copa? Ah, tira. Quer dizer, eu acho que tira. Acho que tira. ...do Chico Moedas. É, será que dá pra tirar um dinheiro fazendo um sozinha? Tá mesmo? Sério? Eu vou... Eu vou... Eu vou apostar nessa. Tu e coração é inegável. Eu acho que não tem um Outback Special. Tamo junto, Midori. Tá bom. Eu dou uma olhadinha ali e falo com vocês. Tá bom? Rapidinho. Tá bom? Tá indo, tá indo. Vamos ver, vamos ver. Ele construiu. Ele construiu. Fala. Vieram dois Outback Specials e um Firecracker. Isso aqui não... Tá saindo isso aqui? Não. Tá, beleza. Já vou. Eu vou com grande sacada. Grande construção, Moedas. Você foi muito bem. Gente, eu tentei ir lá dentro e não tem o Outback Special. Não tem. Mas assim, também, né, que é... Quem não erra é de 2023. Tá entendendo? Eu sugiro o Uribe com o Catupiry novo que tá saindo. Tá legal. As pessoas estão gostando bastante. Não sei se... Carly tem uma coisa assim também. Pode ser? Então tá bom. Vou pedir aqui. Já trago pra vocês, tá bom? Obrigado. Volta ali e começa a ter uma crise de vida aleatória, por favor. Curingou! 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 Procura uma mesa. Analisa. Tem comida? Alimento. Eu tenho comida. Agora vai lá, senta e começa a contar a história aleatória. Começa a comer da comida da pessoa. É isso, é isso. Vambora. Aí, não é mesmo esse maluco de branco? Não é mesmo esse maluco de branco aí? Meu Deus! Tem que ter uma cadena de maluco. E... E aí, tá tudo certo aí, gente? Tudo bem? Ele pediu... Dois chás de pêssego. Tá. Dois chás de pêssego e um de clonbré. Ele sentando, ele sentando, ele sentando! Ele tá tirando o meu colo. Ele tá tirando o meu colo. Vai levar como é que tá tirando isso. Onde é que eu vou morrer? Um, dois chás. Dois chás. Tá em casa, tá em casa. Pô, ele tomou no quinto. Fica uma nova experiência, o Outback, que tá acontecendo. E... Assim... É... Vai, uma vez eu tomo com um amigo meu. Uma vez... Meu Deus do céu. Um live. Faz live essa coisa. Tinha duas mil pessoas ao vivo. O cara ficou nu. Ao vivo. Pra duas mil pessoas. Sim. Ele saiu em um site de fofoca. E foi banido. Chico, levanta agora do nada e sai. Levanta e não fala pra mim. Não fala mais coisa. Levanta agora e não fala nem boa noite. Só levanta e vai embora. Levanta e não fala pra mim agora. Cara, eu não acredito nisso, cara. Eu vou ter um treco, cara. Eu vou ter um pior dia da minha vida, provavelmente. Eu vou tomar foda. Ele tomou na coca. Ele tomou na coca. Que isso, meu Deus? Não é possível. Não é possível. Aí, eu não sei. Parra, 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 parra. Ele tá bebendo a coca. Você não fez isso. Acabe. Isso aqui vai na terceira box. Na terceira box. Tem mais que esse boxzinho aqui? Aham. A terceira. A terceira aqui. Pô, dá uma criticada nesse mac and cheese aí, Chico. Pelo amor de Deus, tá nos Estados Unidos? Pô. Mac and cheese? Mac and cheese. É teu? Parabéns. Péssimo pedido. O que é isso, cara? O que é isso, cara? Dá pra você pegar um boadinho na frente do cliente e falar assim, pô, coquinha, eu não resisto, gente. Coquinha, eu quis te resistir. Meu Deus, a gente vai fazer isso não, mano. Coloca lá, eu volto com uma, não é isso? Bota na mesa, levanta e bebe. Você vai servir as três, vai se arrepender, vai pegar uma e vai beber. Obrigado, gente. Pô, isso não existe, vocês são traíros pra caramba, tá? Não, ninguém quer, é que não, mentira. Sai daí, Lula. Deixa eu ir, cara. Caralho. Deixa eu ir, caralho. Não tô preparado, mas eu vou lá. Olha só, eu quero você solto, eu quero você moleque, eu quero aquele atendimento feliz, eu quero aquele atendimento... Cadê o sorriso de atendente? Soltura, soltura. Ele dando sorriso, hein? Ele dando sorriso, hein? Olha ele dando sorriso. Soltura, soltura. Cadê? Cadê o carisma da Outback? Cadê? Cadê? Vai, boa. Calma aí, cara. É, é, muito boa noite. Meu nome é Maciel e hoje, com certeza, vou protagonizar um dos momentos mais constrangedor da noite. Tô servido, pessoal. O Chico desfalcou a mesa das meninas ali, tirando uma Coca-Cola delas, né? Então, como um bom mineirinho que você é, chega lá devolvendo essa Coca e já começa o atendimento na mesa do lado. Oi, gente, tudo bem? Tudo bem que vocês roubaram? Meu amiguinho roubou a sua coquinha, né? Peço perdão, viu? Eu peço muito perdão, por isso trouxe o pãozinho pra vocês, tá? Pãozinho e manteiguinha gostosa demais. Caralho do Marcelo, pelo amor de Deus. Ah, costelinha, capirinha. Camarãozinho? É, é o bom. Tá, vou pedir pra atendente ali, tá? Peço perdão pra vocês, viu? Já pediram coisa pra vocês? Não. Não pediram? Posso atender vocês aqui? Posso. Aquela mesa ali eu não gostei muito, não. Brincadeira, tá, gente? O seu desafio agora é atender normal. Eles se desafiaram muito. Cara, como é que você xingar o cara? Pode pedir, então. Maciel, no final desse pedido, você vai dar um grito em japonês, como você normalmente faz. Entendi. Já foi, já foi. Tá, já foi? Dá um grito em japonês aí, final, final. Tá bom, então, tá? Já volto, tá? Anjamei, cinco, né? Não? 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 É inacreditável, é o Maciel. O Maciel, é inacreditável. Tu vai fingir que tá se engasgando, vai apontar pra você mesmo e ele vai te ajudar e te ajudar. No meio do nada aqui, aqui e agora, assim, por exemplo. Cadê? Mas não, mas espera ele conseguir te notar. Deixa eu só entregar o seu Cambrader aqui, Cambrader. Pô, parai, desculpa, viu? Peço perdão, tá? Bom, foi mal. Não, não, não. Não, não. Tá mais do que o Mac. O que? O que? Isso, tá querendo, hein? Eu tô. Não, só isso mesmo, tá? Que é um pin, né, cara? O que que é um pin? Um pinco, um pinco. É? Um pinco. Cara, o Maciel é inacreditável, cara. O Maciel é bom rimando. Vamos mandar ele atender rimando. Moleque, tu podia ter... Caralho, atender o menino do cara. Tu vai fazer o cara... Atender o menino do cara, vai fazer uma rima, Maciel. Atender rimando. Vai mandar o teu freestyle. Com aquela voz, cadê a janta? Tá. Mano, eu tenho muita vergonha, mano. Tá, vamo lá. Cara, eu tô com vergonha por ele. Eu também. Fala. Tudo bem, gente? É... Tudo certinho até agora? Faltou só de bebida, de comida. Comida dele. Comida dele? Nós tamo aqui no Outback, cadê a sua bebida? Mas eu não sei onde é que tá, mas eu vou te dar a tua comida. Ah, mas o que que você tá comendo a comida dele? Fala pra mim. Canta uma canção do Lan Santana pra eles. Não, é? A gente conhece o Lan Santana? Sim. Canção de Santana dele. Sertanejo, pô. Gênio. Gênio do futebol, né? Como dá uma palhinha de uma música dele? Cara, é inacreditável, cara. Eu vou fechar. Eu vou fechar o vídeo. Eu vou fechar o vídeo, cara. Vai. Vai. Só falta tu, irmãozão. Só adianta. Todo mundo foi muito ruim. Cara, é inacreditável, mano. Moleque, eu tô com vontade de... Sei lá, velho. Ó, Ramonzinho. Tem cupom? Não tem cupom? Eu espero que a galera já saiba... Não tem cupom? Entendi, porque aí pouco tempo deles e o meu e todo mundo sai feliz. Ramon, tá pronto? Tô. Seguinte... Meu Deus do céu. Quando você vai chegar na mesa, no meio do atendimento, você vai dar uma de oito e vai começar a discutir consigo mesmo, tá ligado? Para ajudar, por exemplo, anota uma parada e reclama de você mesmo que você tivesse anotado errado, entendeu? Tá. A mão fala, pô, quero o Ribs on the Barbie. Aí você vai anotar e fala, caralho, falou Ribs on the Barbie, pô, tá anotando... Sei lá, tá anotando... Asinha de frango, tá ligado? Upa, caralho, vai se xingar, tá ligado? Olha a mão de sua cabeça. Boa sorte. É isso. Tá nada demais. Fala, pessoal. Boa noite. Meu nome é Ramon, vou estar atendendo vocês no dia de hoje aí. Eu gostaria de saber se você já tem algo em mente pra eu estar pedindo ou não? A Ribs? Isso. Você pediu uma coisa? Não, quero só uma bebida, só um chá de pêssego. Deixa eu anotar aqui pra você. Chá de pêssego, certo? E uma coquinha zero. Coquinha zero, eu agotei outra coisa aqui, nada a ver. Burro pra c******. Meu Deus do céu. Acontece. Mas burro o quê, pô? Também, né? Normal, pô. Ninguém erra. Ribs? Caralho, ele mandou um gol do nada. Ele já tinha pedido. Ribs e a coquinha. P****, tinha pedido, cara. Meu Deus do céu, cara. Que burrice é essa? Vamos lá de novo. Ribs, você já pediu. Você quer uma coca, zero agora. Cara, mandou um gol. Não é laranja, p******. Caralho. Onde que eu pôdido por mais? Amor, amor. Você vai encerrar essa mesa depois, dando um tapão na mesa, discutindo contigo mesmo pra dar um susto nele. Desculpa. Vai daí, Lula. Assim não dá pra errar também. Eu fiz de uma forma que mais escrota possível. Nunca mais eu errei essa mesa. Cara, eu não quero nunca mais ouvir esse vídeo, cara. Tá chegando, família. Tá chegando, família. Tá chegando, família. Vai, vai. Vai, vai. Tu vai sair correndo. Quando tu chegar no banheiro, tu vai dar o maior berro da tua vida, tá? Só levar ali, porque também o amigo tá maior tempão comendo cebola, peça, ninguém dá uma coca pro amigo. Família, falei que ia resolver. Caralho, irmão. Ah, e teu lancinho aí do coala aí também, pra não molhar a mesa, né? Irmão, irmão. Que isso, mano? Delícia, tá mais calmo. Tô mais calmo, tá, família? Sim, sim, sim. Galerinha, boa. Boa noite. Já pediram, já sabem como pedir. Pra correr muito, beleza? É, já sabem o que vocês vão pedir. Cara, ele vai fazer... Cara... Já decidiram algo pra comer. Cara, mas cara... Pô, de verdade, cara. Uma corrida assim, eu acho que o Levanto sai correndo também, velho. Se alguém começa a correr assim, irmão... Rapidinho, já volto e volto aqui, o negócio tá sinistro aqui. Calma, dá um berro muito alto. Grita muito alto. Não entendo. Cadê o grito? Meu Deus! Cara, eu fico escaldado na hora, é impossível. É impossível não ficar escaldado. Juro, juro. Esse é o elei. Entre abrir a porta e gritar... Olha, ele tá gritando até agora, velho. Ramon, Ramon, mole um pouco a testa na PIR e volta a comprar o que aconteceu. É, Zé PIR, eu tô fazendo isso agora, eu tô fazendo isso agora. Finge que nada aconteceu... Cara, eu tô me distraindo pra não puxar atenção no vídeo. Não fala nada, se elas giram e perguntam... Oi, gente, tô de volta. É, o que que você tinha pedido? Uma coca dela. Uma coca. Daqui dois minutos a gente vai cantar o parabéns na mesa do Careca, pra encerrar tua participação com chave de ouro, valeu? Gente, o Careca não aguenta mais a gente. Inclusive, já fala o cantandente aí que a gente vai junto com vocês, tá? Perfeito, é, ele merece um presentinho. Você consegue puxar esse parabéns aí? Não, já tá engatilhado. Tá engatilhado? Já tá engatilhado. Tá engatilhado, só vi. E um... Aê! E dois, três, um, dois, três! Parabéns a você! Ei, nessa data... Moleque tá bom! Fuxa do caralho, cara! Felicidade! Muitos anos de vida! Parabéns a você! Ei, ei, ei! Nessa data que... Ei, ei, ei! Felicidade! Muitos anos de vida! Parabéns, mano! Muita felicidade! Tudo bom! Era o mesmo que podia fazer, né, com você, cara? Depois daquele tapão na mesa, depois daquela viajada... Então toma aí teu presente! Valeu, família! Ele tomou muito susto! Bom, galera, fim de papo por aqui. Cara, cadê? A gente se divertiu bastante, né? Moleque, eu tô... Eu tô encrado que os caras gravaram um vídeo desse. Tô falando no campo da diversão mesmo, porque... A gente, como atendente, a gente não foi muito bem, não. Não foi horrível. Inclusive, que acho que nenhum pedido foi finalizado por nós, porque os clientes começaram a se incomodar com o nosso jeito um pouco peculiar. de fazer o nosso trabalho. E pediram pra um profissional, com a qualificação que o Outback pede e tem, terminar o serviço deles, né? Afinal, a gente tá falando do melhor atendimento do mundo. Adê! Ó, rapaziada, tamo junto. Obrigado a todo mundo que assistiu. O treino do próximo vídeo tá aí. Até! Adê! Adê! Peraí, peraí, peraí! Antes de tudo, tá aí a tabela com a pontuação, apesar do horripilante atendimento de todos. Dito isso... Olha o Chico! Agora sim, tá com o treino do próximo vídeo. Estamos aqui com essas belas cabecinhas, né? Adê! Então... Então a gente vai fazer do menor para o maior. A número 4 tá em pé. Esse aqui tem 1,62. Ele tem uma certa moringa, que tipo assim, se ele for muito pequeno vai ficar desproporcional. Ele não falou isso, não. Esse andandinho tá me destruindo, velho. Testa ele, bota ele pra andar um pouquinho, pra gente ver. Dois centímetros mais nunca faz respeito, né? C******, ele tem dor média de 15? Ele falou onde? E pra você que furgante até o final, dá like e se inscreve. Baita vídeo, cara. Esse vídeo me causou dor física, cara. Eu tô... Eu vou ficar maluco com esse vídeo, cara. Pelo amor de Deus, cara. Dito isso, o top 3 do canal até o momento.